Se fosse inédito, não, a gente não estaria aqui e estamos aqui para o nosso primeiro convidado, assim, é uma pessoa que foi a primeira pessoa da tribo que eu entrei no Macou, eu entrei no Macou porque quando a gente fazia lá o negócio de Fórmula 1, empurra pra lá, empurra pra cá, a gente fazia esse, eu entrei no Macou com o Apocão pra conversar sobre as regras do campeonato que hoje é um dos maiores campeonatos de Fórmula 1 do Brasil, de Fórmula 1 virtual, de automobilismo virtual e ele está aqui com a gente, ele está aqui, vocês já sabem quem é, Apocão! E aí, Apocão? 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 E aí, tá de cabelo cortado, Apocão? Cara, Liminha, eu fiz a barba, cortei o cabelo e me arrumei aqui pra esse grande primeiro episódio aí do Liminha Show, com certeza a gente vai virar algum meme aí, Liminha, mas tudo tem seu começo, você vai ver como vai evoluir o Liminha Show durante o tempo. Pô, eu tava com medo de apertar o botão errado aqui, Apocão, e apertar o botão aqui, né, nossa, apertar, né, você tá vindo agora depois de quatro meses na Europa, né, Apocão? Pô, quatro meses longe, Liminha, quatro meses longe, mas graças a vocês aí, sempre se sentindo, me sentindo um pouco próximo, né, sempre eu tento acompanhar vocês aí na Twitch, dar risada com vocês, então eu sempre tô acompanhando vocês, cara. É isso, tava comendo bastante lá, né, porque você teve até que fazer uma dieta pra tentar dividir o carboidrato com o Boltz, que não é, né, é intenso. Mano, eu vou falar o seguinte, Liminha, os caras, velho, eu fui o melhor do time que comi melhor, viu, velho, você come bem, Liminha? Olha, eu tô... Fala a verdade, assim. Tô, tô comendo razoavelmente, assim, bem, pra eu vivo comendo a live inteira. É, eu como tudo que vem pra frente. Eu acho que quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais... a gente tem que começar a olhar um pouco mais, e a gente fica um pouco mais esperto no que vai comer, mas... Lá fora, eu acho que do time é o que eu tava me alimentando melhor, viu? Ah, o resto saiu comendo todos lá, né? O resto... não, eu não saí comendo ninguém, mas os caras tava comendo... Comida! Que que é isso, Apocão? Você desculpa! Não, Apocão! Porra, Apocão! Que que é isso, Apocão? Nossa! Que que é isso? Foi um programa sério aqui, Liminha. Eu tô... Tá, né? Desculpa, mas era isso, era isso, Liminha. O pessoal... O pessoal era massa todo dia lá. Eu ouvi dizer que vocês tinham até um cara que cozinhava pra vocês, né, Lick? Porque tinha o cara que vocês estavam no lugar e embaixo tinha um cara que cozinhava, era isso? Bem, Liminha, tinha um cara que cozinhava, o Francesco lá, mas ele só cozinhava comida... Ou era macarrão com um quilo de molho, ou era uma carne com meio quilo de molho. Então, velho, a gente tinha que dar uma... Ah, é? Não era... Não era, como é que se diz, variado os pratos. Não, não, na Sérvia era mais variado, mas esse restaurante lá de Stuttgart era muito bom, mas é aquilo ali, né? É número 1, 2 e 3. Acabou o número 1, 2 e 3 e acabou. E agora, como é que é voltar pro Brasil? Parece, né, dá um... Porque pra mim, há quatro meses atrás e agora, assim, mudou algumas coisas, mas pra mim não, né, tá a mesma coisa aqui e tal. Pra você, deve mudar uma vibe, dar uma chacoalhada aí. Ah, pra todo mundo, quer dizer, dá uma vibe pra todo mundo, cara, porque, tipo... Tipo... Primeira coisa é isso, né, Limi? Eu consigo participar, ver os meus amigos, ver, inclusive, vou até, desculpa me incomodar, vou mandar um beijo aqui ao vivo. Tá, ó, ó. Para o Gal. Se ele estiver vendo, eu acho que o Gal, daqui a pouco ele vai descansar, mas ele deve estar vendo aqui. Porque hoje, eu vi todos os jogos no Gal, e Gal, parabéns, porque, velho, você foi guerreiro com as mensagens, viu, velho? Você foi guerreiro, então fica aqui o meu parabéns pro Gal, cara, porque, velho, hoje foi, sei lá, oito horas de mensagem e o Gal segurando lá, segurando. Então, Gal, parabéns. E isso é uma coisa, Limi, eu quero já me envolver aí de novo, jogar uma hora aí com vocês, velho, jogar sei lá que jogo mais vocês estão jogando. Isso é uma das coisas do Brasil que me alegra um pouco, porque dá pra gente ter mais contato um pouco com o público e com a galera, fora que a gente consegue ver um pouquinho a família aí também e, realmente, comer um pouco melhor, né, velho? O importante é isso também, né? O Bolt disse que voltou pro Brasil pra comer sushi, porque o sushi de lá é ruim. Cara, o sushi de lá, é que o Boltão é... O Boltão, galera, ele tem um sushi, né, em Canoas. Então, é outra história, né, Limi? O cara pede o sushi do jeito que ele quiser, né, velho? É, mas... E como é que é? Tá tendo a pandemia, né? Você já é viajado, né, Pouca? Você é viajado, você já morou no Canadá, viajado pra lá e pra cá. Como é que foi esse negócio de viajar na pandemia? Que você era diferente lá? Ou é tudo a mesma coisa? Já tava melhor? Cara, eu vou começar contando uma história que ninguém sabe. Uma história que é verídica. E até porque tá tendo esses negócios, infelizmente, teve agora do ZQK no México e tal. Eu vou te contar uma história que é verídica. Quando a gente tinha um voo, pode perguntar pros meninos, às 6h40 da manhã, da Sérvia para a Alemanha. E quando a gente estava no aeroporto, 5h40, o cara do bootcamp da Alemanha me mandou uma mensagem falando A Pouca, tá por aí? Eu falei, tô, mano, porra, tô quase entrando no avião. E aí, tamo chegando. Ele, cara, eu tenho uma notícia muito ruim. A Alemanha fechou as fronteiras pra Sérvia. Eu não sei se vocês serão admitidos no país. Mas história aí, velho, de bastidores, por favor, né? Olha lá. Não é, não é FIC. Pode achar que é FIC. Eu mostro um dia aí pra vocês no WhatsApp. O Danoco tá aí, tá de prova, pô. E aí a gente, cara, aí ele falou, meu, vem e vamos ver. A gente foi, a gente chegou na imigração. O cara falou, a gente chegou lá, o cara falou, juro pra você, na imigração da Alemanha, o cara falou, vocês são do MIBR, né? Eu já sei a história de vocês. Eu tô com os documentos tudo certo aqui, mas não sou eu que decido isso. Vocês vão ter que esperar um pouquinho ali. A gente esperou um pouquinho, passou bem rapidinho, passou uns 10 minutos, desceu o general lá, alemão, sei lá, o cara ali da Polícia Federal, chamou a gente, falou, não, tá tudo certo, vocês podem entrar e tudo. E a gente entrou. Então, viajar na pandemia não tá fácil. E isso é ruim, né? Porque a gente, como competidor, a gente costuma viajar bastante. E não dá pra sair, né? Pras baladas da... Ah, não, nada, nada. Mas antes da pandemia, quando você ia viajar nos campeonatos, você ia lá nos lugares, assim? Não, algumas vezes a gente ia, ia pra algum barzinho, alguma coisa, mas... Mas não tanto, eu vou te falar. É, eu já estive nos times aí que a galera gostava, né? Lá no Canadá, você ia assistir nos bares, não ia? Ah, ia. A polimia sabe tudo, cara. É, mas você que me contou? Ah, é verdade. É. Quando que eu contou? Você me contou? É, que se não é, vocês não iam lá no... Na época da INTZ, lá no Canadá, que tinha o Xande, o KN, né, velho? O Chelo, o time, a gente, o Destiny, a gente ia bastante assistir os jogos da NFL ali. Na verdade, né? Eu ia assistir os jogos e a galera ia ali pra gente tomar uma cervejinha, conversar um pouquinho. Ah, que você é comprometido, né, Pouca? Sou, sou. Ah, e faz muito tempo, né? Ah, quantos anos você tem, Límia? Dá pra perguntar isso aí? Eu tenho até 18. 18? 18. Pra você seria muito tempo. Como eu já tô velho, faz muito tempo, mas pra minha vida nem tanto. Quatro anos e meio aí é bastante, pra você que tem 18 é muita coisa, né? Quatro anos e meio é infinito, Pouca? Que que é isso? É, pô... E você conheceu, eu tenho que pegar essas dicas, Pouca? Porque você me falou, né, você tava me dando esses toques que você conheceu num acaso, né? Quem sabe eu também não conheça num acaso, né? Mas com certeza, Límia, você vai conhecer. Com certeza. É, acho que todas histórias assim a gente acaba conhecendo, eu não sei, vocês agora tem mais a questão da internet mesmo, né? De conhecer também pela internet, mas foi num acaso, cara. Foi bem num acaso, assim, inesperado e tudo parecia que era pra ser assim, né? Eu tô esperando esse acaso porque, eu não sei se eu posso falar, Pouca, eu acho que não foi irmão, não tem algum negócio de família aí que foi a irmã do... Quer que eu explique? Eu posso explicar. É, não é... Foi irmã, né? Foi irmã de alguém? Foi irmã de alguém? Não, calma, calma também, galera. O chat é complicado, eu tô lendo o chat aqui, calma, galera. Tá. Não teve irmã, calma, deixa eu explicar. Não, ela é irmã de alguém, né? Ela é irmã de alguém, eu conheci o... O namorado da prima dela, né? E o namorado da prima dela, eu conheci ele num jogo do Palmeiras e aí ele me apresentou a ela e a gente acabou se conhecendo, né? E aí todo aquele... Aquele vai, aquele vem e no final deu tudo certo, Liminha. E você... E aí você chegou... Ah, então, eu também tô me envolvendo. Quem sabe o irmão, irmã de um amigo meu também, quem sabe, né? Faz a boa. É. Mas, Liminha, na minha opinião, esses são os melhores pra ajudar, viu, cara? Alô? Porque esses vão ajudar de verdade. Eu acredito que vão ajudar de verdade. É, eu tô esperando, é, eu tô esperando. Mas, e você que é viajadão, né, Pocah, qual foi o lugar assim que você falou? Pô, esse lugar aqui... Porque você voltaria pra Sérvia em livre e espontâneo, assim, eu vou pagar pra voltar pra Sérvia. Eu pago pra ir. Não, né? Cara, com respeito, eu ainda vou dizer, a Sérvia parece um lugar bem legal, viu, Liminha? Bem legal, confia. Confia, que tava muita coisa fechada. O lugar que a gente ficou era muito bonito, mas como tava fechado, mas, nossa, era um rio, um monte daqueles restaurantes, bar, assim, nos barcos, assim, tava bem bonito ali. O problema é que não dava pra ir nada. Mas o lugar que eu mais gosto é o Canadá mesmo. Mesmo desses, fora o Brasil... Você pagaria pra voltar? Pagaria pra voltar, velho. Pagaria, Liminha. E, tipo, quando você tá no exterior, é uma rotina diferente, assim? Você tá umaquele cafezão com a galera, como é que é? Mano, é uma rotina diferente, meu, porque você tá sempre com gente, né? Então isso é muito legal às vezes, e às vezes é muito chato, né? Vamos falar a verdade aqui, todo mundo, porque você tá sempre com o seu time ali, né? É chato pra caramba, né? Tem hora que enjoa, né? Às vezes... Eu não gosto de ficar com muita gente, assim, com todo respeito. Você me entende, Liminha, você me entende. Então quando passa três, quatro, cinco meses, você tá sempre ali, acorda, tá com a mesma pessoa, etc. A gente acaba tendo que ter ali, todo mundo, uma força. Por isso que a gente fala, e é verdade, vira uma segunda família mesmo, né? Porque você... Eu acredito que faz três anos que eu vejo mais os meus companheiros de time do que a minha mãe durante o ano. Então, é complicado, né, pô? Tipo, você também não... Eu não sei se fosse uma escolha, tipo, normalmente, né? Você acaba sendo... Acaba sendo F casamento, não. A minha esposa eu vejo bastante, a noiva, né? Eu vejo bastante, mas... Noiva, é? Noiva? Ó, eu não sabia que... Ah, tá. É, então, né? Se prepara, quero convidados, hein, velho? Quando passar a pandemia, hein, galera? E você dividiu o quarto com alguém? Esses últimos dias lá na... Não. Ah, não. Esses últimos... Essa vez que a gente foi, não. O MIBR pegou pra gente quartos individuais, o que é muito legal, porque aí você também tem sua privacidade ali no quarto. Banheiros individuais também? Banheiros individuais, senhor. É complicado, né, banheiro? Às vezes... A pior coisa quando você dividir quarto não é... Eu até aceito dormir na mesma cama. Você aceita dormir... Entre dividir banheiro e dormir na mesma cama, eu durmo na mesma cama. Justo, concordo. Concordo. Limia, quando a gente foi pra Dallas com a Winault, a primeira vez que a gente foi lá pra fora, a gente dividia um banheiro em seis, cara. Nossa senhora. Mas, mano, nem... E uma cama em seis? Eu pergunte mais sobre... Ah, uma cama em seis é de... Comigo vai ser difícil, mas... É? Aí dá pra se virar, né, pô? Vai ser difícil? O Chet nunca viajou, não foi pra praia, aí quando a gente é mais novo, vai pra praia, aí acaba indo fazendo um rolê com os amigos, aí acaba indo pra praia, que tem dois quartos, você divide em dez pessoas, né? Mas... Mas aí tinha banho dos campeões? Não, não, que malé... Um banheiro pra seis, se cada um demorar dez minutos, é uma hora do dia, fora fazer o cocô. Você tem que fazer dez minutos de cocô. Já vira duas horas. Nossa, revezar seis banheiros ali, pô, que uma hora vai ter um... Opa, vou entrar aqui, não tem? Cara, eu vou te falar que é fogo mesmo. Fica cagando aí que eu vou tomar banho, não tem essa também? Revezamento? Não? Não, não, a porra de mim, eu não deixaria o cara... Você deixaria o cara tomar banho enquanto você... Não, não, não... Fala isso, mas você... Você deixaria enquanto você tá fazendo o número dois, o cara tomando banho ali do seu lado, velho? Se fosse quatro meses já com o cara, vendo o cara todo dia, tem que esperar na fila do banheiro, já ia começar um processo, né? Vai você cagar enquanto eu tomo banho, não tem... Pô, não é? Não demorava? É que não foi tanto tempo, né, que vocês usaram o mesmo banheiro, é isso? Não, foi assim, acho que foram três meses, até que foi bastante tempo, mas eu acho que eu me dava um pouco bem nisso, porque eu ia normalmente, ou eu ia sair pra caminhar, eu ia na academia cedo, e aí eu tomava banho, e já ia no banheiro, já ficava ali antes da galera acordar, agora a galera... Ah, é, isso é bom fazer as coisas antes da galera acordar, né? Sim. Mas era complicado, velho. Não, é porque, isso é questão de respeito também, né? Quando todo mundo usa o mesmo banheiro, você usa o banheiro antes de tomar banho, que você toma um banho e já sai o cheirinho, né? Caramba, Liminha, você tem 18 anos, mas você parece ser muito viajado. Exatamente, eu não sei como você me conseguiu falar sobre isso, acho que eu nunca falei isso em 30 anos de CRS, mas sim, existe uma regra mundial ali quando você mora com outras pessoas e tem que dividir banheiro, que, cara, tenta fazer o número 2 ali antes de você tomar seu banho, tá ligado? É, pô, é respeito, né? Então, tive que um dia só uma vez fazer isso, né? Que eu viajei com meu tio, mas aí já peguei essa manha, mas às vezes você demora pra pegar essa manha, né? E às vezes você aprende quando você abre o banheiro e tá fedendo lá, né? Aí você começa a pensar, nossa... Alguém abre depois de você e fala... Pois é, pois é, pois é. E agora no UCS, você gosta de ver as táticas do UCS, né, Pocão? Eu gosto, eu tava assistindo agora no Gal, até falei aí, fiquei assistindo no Gal, hoje eu assisti todos os jogos aí que o Gal transmitiu, e eu curto bastante ver, apesar de que sempre conta, né, a tática em si, ela não decide tudo, mas eu gosto de ver, eu gosto de ver como é que os times jogam, como é que a galera tenta imaginar como é que tá a cabeça da galera ali, eu acho legal pra caramba. Então, porque quando eu jogo, eu não gosto muito de ficar tipo, ah, faz isso aqui, faz isso ali, faz isso aqui, eu quero mais que cada um mate o seu, e se der errado, a culpa é deles ainda, não é minha, né? Ju, se você matar o seu, até que tenha uma certa justiça ali, de você fazendo o seu, mas você gosta mais de mim, então você não é, não tem perfil de ser capitão, é isso que você tá falando? Ah, é, tem essa, né? Tem, é, tem É, acho que capitão não é a minha não, então, né? Tá, mas você gosta de ir na frente ou você gosta de... Como assim? Não, peraí, na frente, assim, o que você tá dizendo? Tipo, você gosta de ir na frente ou você gosta de ir esperando que os outros vão na frente e você vai atrás no CS, pô? No CS, ah, sim, ir rushando, ah, sim. É que você começou a falar, eu, né, eu gosto de ir na frente, eu fiquei, frente o quê? Ah, tá, ir na frente, sim, eu gosto de fazer os entres, sim, sim, sim. Ah, tá, então tá de boa ali, mim, então o seu estilo de jogo é esse mesmo, é God, estilo agressivo, não precisa muito da tática ali, não, você precisa só as suas plays, você precisa estudar ela, né, então eu quero correr pra tal lugar, então é bom se olhar e falar, meu, eu vou chegar aqui, onde pode estar o cara, o que que... Eu posso pedir alguma bomba pra alguém aí, eu posso pedir alguma coisa pra alguém, e vai que vai, cara. E que energia que a gente via nessa câmera, tudo bem, né, o Botão e ela ali comemorando, mas quando você voltou, a Pocão, apareceu você quicando lá atrás, né, isso, eu, eu gostaria de ver alguém, eu tô jogando, eu sei que tem alguém atrás de mim que tá aqui, né, botando, como é que é, a Pocão, se os caras... Tô quicando, né, velho, o God... É, você tava... Eu sempre fui meio esse estilo aí, velho, não tem muita... Eu sempre fui assim, você acha que você sempre tem, essa última vez, você acompanha quando a gente brinca, joga a Fórmula 1, eu sempre fui meio que nessa parte do coração, às vezes tem o lado ruim disso também, mas eu acho que no final é sempre isso daí, o Kika Pocca, vou fazer o quê, velho? Pegou, né, cara? Então, pode ser o Kika Pocão, vou fazer o quê, velho? É, um dia eu tava, eu tava numa, numa apresentação de violoncelo, que eu não faço a mínima ideia como é que se toca isso aí, nem sei como eu fui parar lá. Aí o cara, o cara, né, eu achei que tinha acabado, eu comecei a bater palma, ele voltou, eu era o único do lugar que tava batendo palma, no lugar, empolgadaço, assim, já aconteceu assim, alguma empolgação sua foi a mais? Que a minha empolgação foi a mais. É. Minha Deusa, tá uma vergonha, e me eu juro, juro isso aqui também, galera, eu nunca contei isso, meus jogadores podem comprovar que foi feio isso daí, isso eu só vou contar porque você passou essa vergonha, eu vou contar, teve uma vez, acho que é normal isso acontecer, de o seu time matar o cara e faltar defusar C4, só que, cara, eu tinha tanta certeza que dava tempo que a hora que a gente matou o último, eu comemorei daquele jeito, correndo, gritando, pulando, e a hora que eu voltei, o cara do meu time já tava guardando arma, tá ligado? E os caras, ali, não vai dar, não vai dar pra defusar não, aí eu, relaxa, então vamos, então vamos, só que, velho, não fomos, tá ligado? Então aí ficou meio, ficou... Foi quando foi a mais, né? Foi a mais. Você ficou quando não era pra cicar. É ruim, né, velho? Quando você quica e não é pra cicar, exatamente, é ruim, velho. É, é tenso, né? Nossa senhora. Você fica com uma vergonha, não tem muito o que fazer, velho, você fica ali e fala, tomara que muita gente não tenha visto, né? É, então, mas e vergonha assim em campeonato? Você já passou também presencial? Porque agora você tá uma beleza que não tem presencial, eu não sei se pra vocês também é melhor não ter presencial, que você não tem que ficar, né, lá, não tem, tem midiadai? Não tem, né, midiadai? É, nos online tem também, mas no presencial é mais, é, mais demorado ali, vamos dizer, no online tem, você entra com a câmera, vai todos os jogadores, dão entrevistas, e, e no presencial tem também, os dois acabam tendo midiadai, assim. Você acha que eles dão mais atenção pras pessoas mais bonitas? Porque lá na, na Blast, você colocava na tua câmera quando acabava o Rondi, tava, eu juro, eu juro. não sei porquê, né, tipo assim, né, o Gal falou isso, quando eu tava, pô, só bota, era, colocava na câmera do Bolts quando você tava quicando atrás dele, aí você passava pra do IEL, colocou lá no IEL, aí a câmera só tava na Pocão quicando, só na Pocão quicando, você acha que, que tem uma atenção especial a Pocão? Acho que, acho que eles gostam de filmar mais o que tá, o que tá dando talvez a hype ali pra eles, não sei o que, e os jogadores bons, eu acho que eles não gostam mesmo de filmar esses jogadores, é até engraçado isso, porque você pega alguns times e parece, sei lá, quando o time não vai bem e filma, não sei, pega um jogador que ele dá umas tiltadas, assim, você vê que filma direto esse cara, tá ligado? E aí parece que o cara tiltou o jogo inteiro, e na verdade ele não tiltou o jogo inteiro, mas toda vez que ele dá uma tiltada, a câmera tá lá, apex, ó a God galera do chat aí, tipo, o Vitality perde round, vai no Apex, o Vitality ganha round, vai no Zayu, tá ligado? Então tipo assim, é complicado o negócio, aí parece que o cara é full tilt, não sei se é, não acompanho, atrás do Vitality, mas você tem uns caras que é fogo, toda hora que o cara tá mal ali, tá nele, tá ligado? É, tem um cara do Vitality que tá sempre com gato, parece que ele joga com gato no teclado, né? Eu não sei quem que é, ele tá sempre, o cara filma tá com o gato na cara dele, assim, parece, pô, o cara joga com a bunda do gato na cara dele, né? Toda hora, parece, né, o NBK, é o NBK, o NBK que era do AG, Toda hora, parece que ele só tava com aquele gato, é, e, mas na Europa, falando, né, você cortou o cabelo, na Europa, que o Botão falou que ele cortou o cabelo, ficou horroroso, você cortou lá na Europa ou esse corte? Lá na Alemanha, onde eles cortaram, esse corte aqui foi aqui no Brasil, aqui perto de casa, o Botão cortou lá na Alemanha, lá, a galera às vezes é, porque eu não sei se a galera explica errado ou o pessoal de lá mesmo que não gosta, né? Que não gosta não, perdão, que não tem outro estilo e tal. É que vocês têm que falar inglês lá, né? Tem que falar inglês, então, aí coloca lá, fala uns negocinhos mais ou menos ali, aí. Como é que é? Pique behind, cut in front, é mais ou menos assim, quando eu falei no, quando eu fui no Canadá e eu pedi pro cara cortar bem curtinho aqui, dos lados, cara, eu me ferrei, o cara cortou lá, no Canadá, não, nos Estados Unidos, em Dallas, o cara cortou lá, exército, velho, o cara praticamente rapou o meu cabelo, ele deixou dois fiozinhos assim pra cima e falou, short! Falei, beira, aí o cara era tipo um, eu falei, tranquilo, tá de boa, ele era maior que você? Quê? Ele era maior que você? Cara, ele era do meu tamanho, forte, e parecia que já tinha passado por alguma guerra, velho, tá ligado? Então, eu achei melhor só falar, meu cabelo cresce rápido, tá de boa, velho, tá tranquilo. Mas é um pouco difícil, Lime, é um pouco difícil, pique behind, velho, pique behind, às vezes, pique behind. E lá na Europa, você malhava também? Ah, eu tento, Lime, eu sempre tento, inclusive, Você é professor de educação física, né? É, parabéns pra você, Lime, que eu vi que você fez uma, na verdade, eu vi que você tava quase acabado ali. Nossa, os caras falaram que eu tava fazendo errado, mas é que eles pegaram os 10 minutos que eu tava não conseguindo nem me agachar direito. Lime, aí você começa a perder, tem que tomar cuidado, claro, mas aí você começa a perder um pouco a qualidade do movimento, mas eu sempre tento, cara, ainda mais porque eu já tô ficando velho também, né? Então, fica aí também uma dica pra todo mundo, cada um no seu tempo, parabéns, Lime, sempre tentar se movimentar e fazer alguma coisa, porque é importante. E lá fora, Lime, eu tento, pra ser bem sincero, lá fora eu consigo muito mais do que aqui, porque aqui eu chego, aqui eu chego no Brasil, é todo mundo, vem, ah, minha família quer fazer um negócio almoço, e aí almoço de italiano, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, então toda hora você acaba comendo alguma porcaria, ou tomando algum negocinho. Lá fora eu consigo me controlar melhor, porque é só foco no jogo, e um pouco da academia, e tentar se alimentar um pouco bem. E... E quando a gente tá lá fora também, acho que ajuda um pouco em controle de ansiedade, essas coisas é importante pra gente. Ajudando até no jogo, né? Ajuda, ajuda. Cara, a galera, parabéns pelos 30k aí, Limi, a cego. não fala isso que eu vou me cagar aqui, apocando, não quero olhar não. Eu tava muito nervoso, Limi, eu falei pra você. Eu também, eu tava... Caraca. Mas é isso, Limi, eu acho que tipo, pra todo mundo, eu tento passar isso pra todo mundo, eu também tenho meus períodos, cara, de alastro, de comer coisa que não, teoricamente, não faz bem ali, né? Mas eu acho que o importante é a gente tentar sempre tá fazendo alguma coisa, atividade física, ela é muito importante, né, cara? Você já fez personal? Já, já fiz, pô. Você já deu aula em natação, né? Já dei aula de natação, foi como eu comecei, meio que ninguém muito acreditava ali, eu acredito. É assim, velho, às vezes as coisas, as coisas dão certo, às vezes esse esforço ali dá certo, eu comecei com aulas de natação, né, eu aprendi ali, dava aula pra criança, e depois eu fui, fui evoluindo na profissão, evoluindo não, né, no caso, porque é a mesma coisa, mas eu fui indo pra outra área que era mais o personal, musculação, tudo, e aí foi, foi bem legal também, eu consegui aprender bastante, só que o CS, e o esporte eletrônico, é isso aí, Liminha, tive que voltar. Você vê como é que é a vida, você tá lá fazendo, dando aula de natação, nossa, né, se eu falo, né, faça as coisas que uma hora vai te levar pro caminho que é, é isso, Liminha, o Liminha, velho, viajado, hein, Liminha, hoje eu vou sair com a hashtag Liminha viajado, você falou que eu sou viajado e você é viajado, viajado sóbrio, né, que tem um amigo meu que ele é viajado, mas ele é, é, né, não vou dizer quem, quem que é, quem que é, não vou dizer quem, mas tem uns noi aí, né, da tribo aí, que é viajado pro outro lado, Pocão, esse fim de semana é ser Fórmula 1, né, Fórmula 1, com Apocão, live do Apocão, live do Apocão, aí, seis da manhã, sete da manhã começa, porque não tem a Fórmula 2, tamo lá, Liminha, ser claramente convidado como sempre, e eu votar, Liminha, essa última aí foi meio correria, né, você acabou participando pouco, a galera tava muito empolgada, essa última tava todo mundo falando muito, mas assim que é legal também, às vezes, é um dia diferente, mas você tá sempre, ó lá, a galera marcando, eu acho que eu já sei quem o Liminha quis dizer, né, galera do chat, depois a gente, sim, esse final de semana tamo na Fórmula 1, cola lá, Liminha, você é sempre muito bem-vindo, e a galera também que quiser aí, pô, seja bem-vinda, obrigado, aí o Trovão, que tá spamando aí minha Twitch, pô, ainda ganhei um AD na live do Liminha, velho, que isso, valeu a pena se arrumar, hoje, hein, nossa, porcão, estamos aqui já, agradeço, obrigado, hein, porcão, vamos fazer um jogo pra acabar aí, o jogo do P e do B, não pode falar, não pode falar a palavra que começa com P e B, só que tem que relacionar, tá, que começa com P e B, é, é, sim, tá, rosto, cara, nariz, dente, língua, cabelo, cabeça, olho, pupila, errei, perdi, beleza, Liminha, pupila, é, é difícil, você fica, você é, nossa, o apocão, obrigado apocão, valeu, valeu demais, tamo junto, apoca, agradeço, Liminha, tamo junto, velho, valeu galera, obrigado aí pelo espaço, todo mundo, tamo junto, boa sorte aí, nossa, Liminha, tal,